Ai, ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ai, Felícia, felícia, assim você me matar, ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. O sábado virá a bala A bala começou a dançar E passou a menina mais linda Tomei coragem e não descei a falar Nossa, nossa, assim você me mata Ai, eu te pego, ai, ai, eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, eu te pego, ai, ai, eu te pego Vem lá! Obrigada!